Fecha os olhos, eu trouxe você no lugar pra te dar um presente. Comida? Não, tá sentindo um cheiro de comida, eu tô em frente à padaria. Mas é o seguinte, galera, eu vi de novo você iniciando, tô agora na área. Essa aqui é minha ex que me ajudou a comprar Tiger, né, mas ela é bem recompensada. É que ela não fala, né, no Instagram dela, ela só me queima, né? Não quer que eu te queima, eu mostro você dando um chelique de cima. Mas me agradece aí, vai, antes, fala a verdade. Agradecer pelo quê? Pelo seus seguidores, quando eu te conheço. Você é meu estresse diário. Ah, é? É. Mas é o seguinte, fecha o olho. Tá fechado. Colei aqui no tatuapé, numa loja chamada Space Premium. Você ouviu falar? Não. Eu ouviu falar hoje, e você tem direito. Vamos lá, vamos lá pra você conhecer a loja, fecha os olhos. Nossa! Tá com o olho fechado, né, tô vendo? Tô, né, mas você, não é assim que funciona. Pra cá, vem andando. Não, Tiago, eu tô no seu braço. Vem andando rápido. Eu tô com o olho fechado. Eu tô te segurando. Ai, eu não confio. Então é o seguinte, rapaziada. Estamos aqui na Space Premium. Eu consegui um voucher pra ela de dois tênis. E umas camisas femininas pra você. Feliz? Sim, eu não tô com o olho. Então abre o olho e vamos entrar na loja. Seguinte, rapaziada. Tênis do quê? De rico. Tênis de rico? Essa mulher daqui é rico. Vai lá, é o chico. Entra. Pede a licença. Oi. Oi, gente, tudo bem? Oi, essa aqui é minha ex que eu comentei pra você, que ela escolheu umas peças aí. E aí, o que você precisa? Eu não precisava de nada, mas já que tá aqui, eu vou gastar o dinheiro dele. Primeiramente, se apresenta aí com o que a sua loja foca, né? Tudo bem, gente. A gente é uma loja multimarcas aqui no bairro do Tatuapé. Quanto tempo aqui já? Nove anos. Nove anos, né? É, bastante tempo já. Eu vi que o... Eu só vim aqui porque o Renato Garcia vem aqui, mano. Parceiro meu, parceiro, amigo, pessoal, tendo no Whats. E eu falei, mano, eu mandei mensagem pra ele no Whats, falou, de confiança, olha lá. É da hora, mano. Da hora, parceiro. Ele, Mike, Thiago, Léo, todo mundo da casa lá, vem pra São Paulo e compra com a gente. Inclusive, galera, logo menos, logo menos não, vou andar de corvete aí. O Mike fez um convite pra ir pra mansão dele e vamos tá lá, quebrando tudo. E eu vou escolher umas peças aí também, mano. Gostei dessas estampas aqui. Que marca é essa aqui? Dolce Cabana, velho. Olha isso aqui. Caraca, velho. Pesado, hein, mano? Championsão, pesado. Eu também gosto. Louca, né? O que você vai escolher? Nossa, eu nem sei escolher. Você não viu os tênis lá no fundo? Não, a gente acabou de entrar. Vamos lá pra você ver. Eu vi de longe os tênis, ó. Ó, mano. Por que tudo manequim é shapeado, hein, mano? Eu queria saber. Tá, mano? Acho que ele faz academia. Faz, ó lá. Tá sarado. Então é isso, galera. Tamo aqui no Space Premium. Tá tua pé, eu vou deixar o endereço. Bom dia. Instagram. Tem as bermas que eu curto, que eu já vi já. Eu vi a galera postando. Antes de vir aqui, eu vim instalar esse Instagram aí, ó. Não. É velho brequim. É isso aí? É. Ó lá. Você liga. Pesado, mano. Pesado, pesado. Tem umas cinco lá também. Vou faturar meu salário nesse. E aí? O que você vai pegar? Posa. Posa, né? Então é isso, galera. Enquanto a dona Xabon escolhe as dela, eu vou escolher as minhas também. Esse aqui é da região. Tem as bermas que eu uso. O Vilebrequim. Essa é a marca da Espanha, velho. Pesado. Os caras compram aqui também? Também. Caralho, velho lá. Pesado, mano. Tem o Palmeiras. Tem o Corinthians também, mas pode colocar no par. Top, mano. Então eu vou fazer meu quiche aqui também pra dar um rolê. Eu não tenho camisa de rolê. A reserva é pesada. Preciso atualizar minhas bermazinhas. Vou fazer uns kits aí pra dar um rolê. É isso. Tem reserva. Vou fazer uns kits aí. Gostou do presente? Fila. Sim. Tá feliz? Muito. Comprei alguns presentes aqui pra mim também, né? Eu não tenho shorts e jeans pra rolê. Você liga. Que coisa louca. Eu corti, mano. E essa calça ficou grudada na mim, velho. Depois vocês vão ver no meu... Toda vez que eu postar ela, eu vou marcar a loja. Pesado. Que marca que é essa? Eu também. É higiene. É nacional? Nacional, mas é, mano. É que nem importado. É muito louco. Pesado. Vila é briquinha. Sou fã, né? Fã. Você tem em Neymar e você usa também. Aqui, ó. Quanto custa essa polo aqui, lá? Lacoste? 329. Caralho, velho. Mas os clientes do Toguro vai ter desconto aqui na loja. Isso que eu ia falar, mano. Quem curte uma grife... O que mais vende aqui? Qual é a marca que mais vende? Mano, Lacoste, Dulce & Gabbana tá na moda. Tem Philippe Plain. Olha a cidade. Olha lá, Félix. Essa louca. Vou dar um Rio Jets. Grife Italiana. Gostei dessa marca também aí, ó. Redfeather, ó. Como? Qual o nome? Redfeather. Redfeather, ó. Olha isso aqui do bolo. Patrick. Esse é o mais bonito. Prada. Prada. Tá bem, grife chique, ó. Aquele rolê. E um rolê que você queria, né? O que quanto tá esse rolê aí? 199. 199, Lacoste. Então é isso, galera. O meu kit pra rolê pra ir pros lounge, né? Isso da plataforma. Tá feito. Né? É. Meu kit treino tá feito. Tá feito também? E é isso, mano. Quem vier aí na loja tem um desconto com o rapaziada. Fila. Ó. Serra de Jure, 216. Tá tua pé. Brota na loja. Desconto do Toguro. Vai ganhar um brinde. Seguinte, eu tô empresariando um MC. Tem como fortalecer ele numa fila aí pra gente... Vamos pegar uma camiseta pra ele também? Vamos lá? Vamos. Lá de presente pro DN aí, coitado. Tá começando. Eu vi que às vezes ele tava na praia, ele tava sem roupa. Então vamos dar uma camisa pra ele aí. O que que você acha? Pra MC tem que ir? O que você acha que ele gosta? Um filazão, isso aqui, ó. Essa? Ô. G. Acho que é essa aí, hein? Essa mesmo? Essa mesmo. Embroia pra presente? Demorou. Vamos levar pra ele lá. O moleque vai estourar. Se Deus quiser. Se estourar, nós vai vir... Primeiro salário, vamos comprar a camisa com ele aí. Então é isso, galera. Tamo aqui. A Aiz ganhou presente. Tá feliz. Tá todo mundo feliz. Hoje eu posso ir pro rolê. Sem brigas, né? Pau. Poxa, nunca briguei com você. Sem no rolê. Nunca liguei. Quando a gente tava junto, eu não ligava. Agora que tá solteiro, eu não vou ligar. Não, não pode. Tomando a aguinha. Ganhei um teninhozinho da pila. Você tá igual a Cinti. Maquiagem aqui, ó. Isso é blush? Pra que se fosse o blush? Pra eu tirar foto no salão que fiz o cabelo. Ah, entendi. Então é isso, galera. Acompanha o meu Instagram. Toda fotozinha que eu postar usando a marca. Eu vou postar hoje aqui. Tem desconto, né? Toguro, vié. Tem desconto aí. É um brinde da hora. Deixa eu mostrar o brinde pra vocês, cara. Então é isso, galera. Vocês que curtiram as marcas aí. Eu tava sem marca, velho. Nossa, os caras do goró. Pesado. Aqui é o quê? Um copo pra beber ou só pra pôr gelo? Pra pôr gelo, né? É o seguinte. Pode usar pra tomar uns drinks. Ou pôr gelo. O pessoal da academia pode fazer um shake way. Shake way aí, ó. O gigante, brota. Então é isso, galera. Tamo junto. Vou deixar todos os dados da loja aí. É nóis. Até perfume. Fá bem. Fá bem, Zé. E aí, gostou do presente? Sim. É nóis. Tamo junto. Quero agradecer aí. Obrigado, hein, mano. Vem pelo teu goro aí. Tem... Tem desconto aqui na loja. Obrigado, viu? E um copo. Agora é a visita. Ah, é? E tem esse copo aí, ó. Pra vocês tirarem a onda no rolê. É isso aí. Beleza? Muito louco. Obrigado. Eu também fiz uma comprinha aqui. É, Delia, trouxe um presente pra você, pô. Sério, pai? Sério? Sério. Aí eu vou fazer uma pergunta. Aí eu disse já. Aí é aqui que você vai fazer uma coisa. Vamos lá, pô. Vamos lá, pô. Aí é louco, pai. 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 Pesado isso daí. E olha a camisa, pai. Eu que escolhi. Pronto. Você que escolheu? Olha lá. É, o qual? É, eu vou pegar a camisa. Difícil? Pesado? Pesado. De verdade, Bia. Caralho, pai. Obrigado mesmo, mano. De verdade. Que Deus te abençoe que nunca, nunca, nunca falte nada pra você. Você é louco pra nós, pô. De verdade, meu. Muito feliz, mano. Nem tava esperando. De verdade. Fiquei muito feliz, mano. Olha o baldão. Olha o baldão, pai. Ah, vai ser de Jack. Olha quem tá com nós aí também, pai. E aí, pô? Tá ligado, tamo junto. Vem botar a ordem aí? Chamou pra vocês? Ah, já encostei aqui já. Já tô querendo já ficar aqui já, hein, mano. Cadê o MC que você falou aí que tá? Aqui, ó. Matheus P. É aquela visão. E aí, pai. Quem sabe faz ao vivo, cara. Eu sou da favela. Tirado de bandido. Eu não sou errado. Não sou do perigo. Meu fechamento é Jesus. E a minha coroa. Cuspe que eu nem falo. Eu tô numa boa. Meu guarda-roupa é uma lagoa. Tá ligado? E aí, quem sabe fazer? É que é brabo, filho. Ele faz vários ensinos, ele manda. Manda um brega aí pra ele ver. Tá com carinha de safada, quer chegar na minha casa. Tá tranquila, eu vou te buscar. Já tá doidão na de bala, querendo sentar na vara. Demoro, tu já pode sentar. Na cama o bonde é potente. Se quer colar com a gente, faz por onde faz por merecer. É que o bonde não maltratar. Se tu quer sentar na vara, não se deixa louca de trazer. Vai estourar aí, não vai? Sucesso, se Deus quiser. Não só ele também, o MC também brabo aí. É nóis, pai. Satisfação, bro. Tá ligado. E as rimas? Várias rimas mandamos aqui, pai. Várias rimas mandamos várias canções. O que que as meninas tão fazendo aí? Ah, tem brincadeira aí de torta na cara. Ó, o teu guru tem que participar já, Mônica. Já fala pra ele se apresentar, sem entrar na cadeira. Não, porque vocês tão aí. Mônica, jogada. Só tô vendo essa brincadeira aí. Não, essa brincadeira é que eu vou tomar torta na cara. É só isso. É, com gente em tudo. Sabe o que ela tá fazendo ali de baixo ali, ó, debaixo dos paninhos, escondendo, que tava no baralho? Poxa, eu só tô escolhendo umas coisinhas. Eita. Pra vocês que não acompanham o meu canal, o meu canal é super divertido. Ah, você já tá bugando tudo no seu canal, então. Isso, já tá aqui, ó. Não vai, não vai. Nossa senhora. E vai começar quando, Sérgio? Já, já. Torta na cara. O cenário já tá quase todo pronto. Galera, eu vou atualizar pra vocês como é que tá ficando o Celtinha. Me mandaram vídeos, né, do Celtinha. O... Juninho, da Race Tech, mandou uns vídeos pra eu postar pra vocês. Tô atualizando pra vocês. Então, Fideriza, olha o Celtinha como tá ficando, mano, é 500 cavalos, fela, estamos juntos e é nóis. Fala aí, galera, beleza? Estamos hoje aqui, ó. O Celtinha 990 do Toguro. Vemos fazer hoje o último teste do carro, antes de começar a desmontar ele inteiro, né? A gente ficou de vir passar o carro do Dinamomic pra ver o que realmente o carro tinha de potência. Pra ver no que a gente vai conseguir chegar no carro. Já fizemos alguns testes aqui, tirei alguns probleminhas com o carro, tava na rua, tava falhando um pouco. E aí, viemos aqui, ó. Tamo aqui na Dinoworks. Viemos passar o carro. E aí, até que... Pro dinamômetro que é aqui, um dinamômetro muito bom. A potência que veio, ele deu 93 cavalos de roda. Esses 93 cavalos de roda aí, vai dar em torno de 105 cavalos de motor, mais ou menos. E vamos ver agora. Agora vamos pras próximas mudanças aí. Buscar esse projeto 500 cavalos do Toguro. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas aí. Em breve, vamos agora atualizando. Vai ter bastante coisa no Instagram da RSTEC lá. Instagram do Toguro. O canal do YouTube. Acompanha lá que vai ter bastante novidade pra vocês. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Fala aí, galera. Beleza? Estamos aqui hoje passando o Celto 990 do Toguro. Vamos pro primeiro teste do carro, né? Antes de ser desmontado. Vamos passar ele com a configuração que ele tem hoje, que é o motor 1.0 turbo, né? Pra depois, depois de toda a modificação que a gente fizer, com o motor novo, a gente volta aqui e vamos ver quanto que a gente ganhou. Ah, é isso aí, ó. Fizemos três passadas de teste. Na primeira deu 94 cavalos de roda. Aí, conforme o carro vai aquecendo, ele tende a perder um pouquinho dessa potência, né? E aí, pelo menos assim, a gente já tem uma referência de tudo que foi feito pra gente fazer depois as novas modificações. E aí, pelo menos assim, a gente já tem uma referência e aí, pelo menos assim, a gente já tem uma referência o carro já finalizado aí pra gente poder desmontar, né? Aí, agora, essa semana que vem, adeus motorzinho 1.0. Vamos tirar tudo do lugar e começar a ideia, né? Mandar o carro, vamos pintar toda a parte do cofre do motor ali, onde tem qualquer coisinha lá que não tá bem feita. vamos fazer um projeto, com certeza, bem diferenciado. Não vou dizer o melhor, mas provavelmente vai ser um dos melhores celtas do Brasil, mais bonito. Toda a questão de montagem aí vai ficar um negócio bem legal.